Eu sou o Marcos Palombo, fundador-presidente da ONU História de Papel, do Museu Filatélico Numismático Brasileiro e do Museu Fotográfico Mauro Palombo. Sou filatelista numismata desde os 10 anos de idade. Completei os selos do Brasil e aí comecei a estudar História Postal. É quando o colecionador compra carta inteira para estudar de onde partiu, para onde foi, se a postagem estava correta. E quando eu comecei a comprar peças de História Postal, eu percebi que no mercado de colecionadores não existia só História Postal, existia História do Brasil. Como cartas são sempre únicas, algumas com detalhes desconhecidos da nossa história, que não estão nos livros, porque estão nessas cartas. A ideia do museu é de resgatar, estudar, preservar, digitalizar, colocar no site do museu. E no site do museu vai a página pronta, como você está vendo aqui. E essa página está pronta para ir para o museu físico. A gente tem hoje acervo para um grande museu. Tudo que está no site está dessa forma, pronto para colocar no expositor dentro do museu. E a gente tem muitas, centenas de cartas, muita coisa das Revoluções Brasileiras, cartas oficiais, SNI, SNB. Aqui, por exemplo, eu tenho PUREL REI, que é uma marca de isenção de porte de carta do rei. E aqui pela rainha, uma carta com marca de isenção de porte da rainha, uma carta da rainha, mandando fazer no Brasil. Eu tenho cartas do fronte das Revoluções Brasileiras. Essa aqui, SNB, é a única carta conhecida com essa marca de isenção de porte, Serviço Nacional Imperial do Brasil. Nós somos o primeiro país das Américas a lançar cenas, o segundo no mundo. A gente conta essa história, a gente resgata a história e acrescenta à história detalhes que ainda estão perdidos nessas cartas. O que está no site é uma pequena parte do que a gente conseguiu resgatar. Temos centenas de material para publicações diárias por anos.